Bom dia a todos, a todos que estão nos assistindo, é um grande prazer ter mais uma videoconferência com vocês, hoje a nossa equipe maravilhosa está trabalhando, liderando esse processo de discussão do currículo do ensino médio, é uma etapa muito importante, é fundamental que a gente discuta da forma mais ampla possível e mesmo com esse momento difícil que a gente está passando, de suspensão de aulas, de recessos e férias agora, nós não podemos parar com todo esse processo, então eu queria dizer a todos vocês que é um momento importante, nós estamos com a tecnologia buscando aproximar, aliás, a chance de a gente fazer um bom debate com o uso de tecnologia provavelmente seja maior do que fazer um presencial onde menos pessoas participam, não que o presencial não seja importante, é, mas a tecnologia pode e deve nos ajudar muito, então aproveitem para tirar as dúvidas, aproveitem para dar já contribuições, é fundamental, hoje o objeto principal da discussão é a introdução ao documento do ensino médio e a introdução sempre é um dos espaços mais importantes de discussão que nós temos, porque aqui é onde a gente vai dizer qual é o nosso aluno que a gente quer, onde a gente quer entregar esse aluno, quais são os nossos objetivos, quais são os caminhos que nós queremos, que depois vão ser traduzidos nas competências e habilidades posteriormente, então fazer esse debate é fundamental, é certamente um dos momentos mais importantes para o ensino médio do estado de São Paulo, acertar um belíssimo currículo e eu acho que a gente tem tudo para ser referência nisso, temos muito a melhorar, temos um documento aqui, é uma primeira versão, então absolutamente claro, a gente quando colocou o currículo para a discussão não colocamos achando que está maravilhoso, que está tudo pronto, não, temos muito a avançar ainda com a construção curricular, por isso a contribuição de todos vocês é tão importante, por favor participem ao máximo desta e de todas as outras, eu espero que a equipe depois mostre o cronograma, a gente vai ter discussão por áreas, vão ter outros dias de debate, é sempre muito importante, mas hoje é um dia especial de início e de acelerar esse debate com a nossa rede. Muito, muito obrigado, parabéns a toda a equipe que está trabalhando, uma equipe incrível, está muito dedicada a tudo isso, a todas as pessoas que estão nos apoiando, muito obrigado, e eu passo a palavra, deixando um abraço para todos vocês, desejando um bom debate, passo a palavra para o Gustavo, deixando um beijo e abraço para toda a equipe. Gustavo, é com você, um grande abraço para todo mundo. Obrigado secretário, um abraço, é sempre bem importante ter a sua participação, a sua fala aqui para a gente. Bom, então pessoal, antes da gente começar a nossa fala aqui, eu queria, vai aparecer na tela, para vocês, a nossa apresentação, aí é importante todo mundo ter bem anotado esse link aí, que é por onde vocês vão poder mandar perguntas, já pode ir mandando, a gente já tem uma série de perguntas que foram enviadas desde a semana passada, no lançamento da consulta, a gente tem mandado para vocês essa semana, desde o final da semana passada, as respostas para essas perguntas, especialmente as mais frequentes, mas também vamos entrar nas mais específicas entre hoje e semana que vem, como o secretário falou, quando a gente vai falar específico de cada uma das áreas de conhecimento, mas é importante vocês anotarem bem esse link aí, que é o bit.ly barra 2603, que é a data de hoje, CP Currículo Paulista. Então, deixem anotado aí, acessem esse link e vocês podem mandar as perguntas para a gente desde já, tá bom? Explicar um pouquinho o objetivo de hoje e dos vídeos que nós vamos ter na semana que vem, hoje a gente vai fazer, como o secretário trouxe, uma introdução geral do currículo e a estrutura dele, então a Helena e a Adriana, elas vão explicar, né? A Helena é coordenadora de etapa do ensino médio, a Ana Joaquina, não, a Adriana, desculpa, ela é a articuladora dos itinerários formativos e também a diretora do centro do ensino médio aqui na secretaria, elas vão explicar um pouquinho de como que está estruturado, especialmente a parte introdutória, mas também os outros capítulos, que eu acho que vocês já tiveram acesso, que fala da formação geral e também dos itinerários formativos, né? A ideia é que sejam videoconferências curtas, objetivas, mais para tirar dúvida do que para a gente explicar. Então, assim, quem já está acessando o currículo, quem já está acessando a consulta pública, pode mandar as perguntas, na semana que vem a gente vai ter na terça, na quarta e na quinta específica, o currículo de conhecimento, então a gente vai disponibilizar todas essas informações para vocês, mas vai ter um horário específico para explicar o currículo da área de linguagens, outro de matemática, um de ciências humanas e um de ciências da natureza e também da formação técnica e profissional. Então, vou fazer cinco momentos na semana que vem para apresentar cada uma dessas partes do currículo, das áreas de conhecimento, hoje a gente vai dar uma visão geral e aprofundar um pouquinho mais na parte introdutória, mas a gente vai responder perguntas aí das mais diversas que vocês mandaram, o objetivo é principalmente tirar dúvidas, como eu falei. Primeiro, a gente tem esse daqui de onde achar todas as informações, é o site da efap, efap.educacau.sp.gov.curriculopaulista.ensino-médio, lá você tem todas as informações, esse portal, ele tem infográficos explicando um pouquinho do que que é e de como que está estruturado esse currículo do ensino médio, quais são as propostas, tem alguns vídeos também explicando um pouquinho o que que, tanto do ponto de vista de professores como de alunos, o que que deve conter nesse currículo, que já é um início ainda de consulta pública, de chamada para consulta pública, e também tem o link para consulta pública, que vai dar aí no próximo slide, que é um link da Secretaria Digital, que vocês têm, assim que vocês acessam esse link, vocês têm essa página, e ali embaixo, onde está em vermelho, ali, tracejado, vocês têm três links, um acesso para instituições de sociedade civil, um para estudantes e um para professores. Aí a gente pede, para quem é professor e estudante da rede, ou também da rede privada, das redes municipais, a gente também não quer só escutar o estudante da rede estadual, porque o currículo de sistema não é só do estado de São Paulo, então a gente pede para vocês acessarem, e também não só o aluno do ensino médio, é um aluno que está hoje no ensino fundamental nos anos finais, que é quem vai receber esse currículo a partir dos próximos anos, é super importante a participação. Então, acessar aqueles três links embaixo, as instituições e a sociedade vão direto para um questionário sobre o currículo, os estudantes e os professores, eles têm a oportunidade de responder sobre questões da arquitetura, e ao final, é um questionário de mais ou menos 13, 14 perguntas, e ao final dele vocês são direcionados para o currículo. até ontem, a gente teve já quase 17 mil respostas, o que é um bom número, são em uma semana quase, de consulta aberta, e considerando esse período que a gente está vivendo ainda, de muita informação, algumas coisas um pouco incertas, 17 mil respostas é um bom número, a gente teve mais de 5.500 alunos que responderam, mais de 8.500 professores também que responderam o nosso questionário, e respostas específicas do currículo foram quase 3 mil já. Então, a gente pede que vocês continuem acessando, a consulta vai até dia 19 de abril, que é um domingo, que vai ficar exatamente um mês aberto essa consulta. Próximo slide, são cursos, aí vocês se inscrevem nesse link, acho que muitos aí já receberam, a gente mandou e-mail para toda a rede desde terça-feira, mandamos também nos grupos de WhatsApp, que são aí repassados para os professores, diretores, para os demais profissionais de educação que não são os nossos pontos socais, então vocês podem acessar, e tem cursos específicos de cada uma das áreas de conhecimento, então vocês estão vendo aí, você tem a BNCC do Ensino Médio para Ciências Humanas, para Ciências da Natureza, Linguagens e Matemática, também tem um curso específico para gestão escolar, para os diretores e professores coordenadores, também poderem, assim que a gente vai ter mais informações com o EFAP nas próximas semanas, mas eles vão valer sempre para a evolução funcional, então é uma oportunidade até agora, nesse momento aí de recesso, é uma oportunidade de estudo, lembrando que não é compulsório, é uma opção, quem quiser fazer o curso, é uma opção bem interessante, mas a Secretaria não está colocando isso como uma obrigação ou qualquer coisa do tipo, tá bom? Bom, passando aí para os próximos slides, vou falar um pouquinho então da parte de legislação bem rápido, acho que a gente tem falado em todas as apresentações sobre o histórico da construção da legislação, hoje eu quero trazer especificamente quatro documentos que são muito importantes para a etapa do ensino médio, que são a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases, a Lei de 1986, a 9.394, que foi alterada pela 3.415 de 2017, que é uma instituição e estrutura do ensino médio com uma base nacional comum de no máximo 1.800 horas e no mínimo 1.200 de itinerários formativos. Outra legislação importante são as diretrizes curriculares para o ensino médio, que é a resolução do MEC número 2018, que atualiza o ensino médio com a formação geral básica e o itinerário formativo, que são duas partes insociáveis do currículo, e aí hoje a Helena e a Ana Joaquina vão explicar um pouquinho mais de como que isso está sendo traduzido no currículo do Estado, do São Paulo. No próximo slide, outros dois documentos de fundamental importância são a portaria do MEC de 2018, 1432, ela estabelece os referenciais para a elaboração dos itinerários formativos, então a Helena vai explicar um pouquinho mais hoje também de como que foram construídos os itinerários, mas essa portaria é um marco legal da referência para a construção dos itinerários formativos. E, por último, ali a Base Nacional Comum Curricular, que é a referência nacional de todos os conteúdos que têm que ser trabalhados, todas as propostas pedagógicas para o ensino médio, então também é um documento de referência para a gente para a construção desse currículo que nós estamos em consulta hoje. Aí, só relembrando o próximo slide aqui, acho que a gente já falou isso algumas vezes, acho que muita gente, quem está assistindo, tem gente que pode estar vendo esse slide pela terceira vez, mas é sempre bom reforçar, né? Como que vai ser a estrutura do Estado de São Paulo? Como traz a legislação, a gente e a própria LDB, a formação geral básica a gente mantém nas 1.800 horas, que é o limite, né? E como a gente tem uma estrutura de ensino médio nos três anos, de 3.150 horas, então que é acima já do que a legislação coloca como mínimo, né? Que são as 3.000 horas, então são 3.150 horas em três anos, sendo 1.050 horas por ano, que a gente tem hoje no Estado de São Paulo, as 1.800 horas de formação geral e o restante, então, são os itinerários formativos que a gente está construindo em conjunto com vocês e vai também, como eu já falei, a Ana aprofundar um pouquinho mais hoje. Aí, no próximo slide, acho que traz um pouquinho mais desse detalhamento, mas é só para relembrar esse ponto, né? A nossa estrutura de ensino médio tem 3.150 horas, estamos mantendo aí o máximo de formação geral básica que a legislação traz é de 1.800 horas e o restante são 1.350 horas, que está acima também, lembrando, né? A legislação na LDB traz com um mínimo de 1.200 horas, a gente já tem aí um pouco mais, são 150 horas a mais nesses três anos, tá? Bom, agora eu vou passar a palavra para a Helena, que vai apresentar um pouquinho sobre a estrutura do currículo, especialmente da parte introdutória e da formação geral, e explicar um pouquinho mais da parte introdutória, que é o nosso foco principal aqui hoje. Então, Helena, passo a bola para você. Tudo bom? Olá! Olá, tudo bem com vocês? Todos me ouvem? Então, o currículo paulista para a educação infantil e ensino fundamental, como vocês já sabem, já foi homologado e está sendo implementado esse ano de 2020. A construção do currículo da etapa do ensino médio integra o currículo paulista da educação básica, então, fecha esse ciclo. O estado de São Paulo, no estado de São Paulo, esse processo, ele é representativo para todas as redes. Então, a gente diz que é um currículo de sistema, isso é importante deixar posto. E ele está sendo construído no regime de colaboração com os municípios, com a rede particular e com algumas universidades e com vocês, com a participação de todos vocês. Um ponto muito importante do currículo paulista, que ele considera, é a educação integral como base para a formação de todos os estudantes do estado, independente da rede de ensino que eles frequentam e que eles conhecem. Ao estabelecer, principalmente, o compromisso com o desenvolvimento dos estudantes em todas as suas dimensões, a intelectual, a física, a socioemocional e a cultural. Então, esse ponto na introdução do currículo é muito presente. Então, o currículo vai elencar as competências e as habilidades essenciais à atuação desse jovem na sociedade com esse cenário complexo, multifacetado e incerto que nós nos deparamos. Viver, aprender e se relacionar nesse novo contexto exige, cada vez mais, uma maior autonomia e uma mobilização de várias competências desses jovens. Para que ele acesse, selecione e construa pontos de vista frente ao volume imenso de informações que ele se encontra e que são disponíveis para que ele busque algumas situações criativas, façam escolhas coerentes para si e para o seu projeto de vida e, principalmente, eles consigam perceber o impacto dessas escolhas. Isso é muito importante para o desenvolvimento dentro da escola e também fora do espaço escolar. Para isso, o currículo traz alguns princípios que vocês vão acompanhar comigo aí na telinha. Como eu disse, um princípio muito importante para essa construção, vamos colocar isso, mais um, isso aí. Nós precisamos, nesse documento, nós trazemos esses princípios diluídos em todo o conteúdo dele. Mas a educação integral, ela vai expressar os valores, os aspectos físicos, cognitivos e socioemocionais dos jovens. O projeto de vida vem, além do componente projeto de vida, que é da nossa rede estadual, mas no currículo paulista, por ser um currículo de sistema, ele vem transversalmente, como uma estratégia de reflexão dessa trajetória escolar dos nossos estudantes, na dimensão social, cidadã e profissional. Um princípio importante também presente é a pesquisa como prática pedagógica para a inovação, criação e construção de novos conhecimentos. Ela está presente em todas as áreas de conhecimento. O respeito aos direitos humanos, a compreensão das diferenças, das diferenças e realidades dos nossos estudantes, como forma de produção do trabalho e das suas culturas, a sustentabilidade ambiental, a diversificação de ofertas para oferecer várias trajetórias para esse jovem, a indissociabilidade para a educação e a prática social. Aí a gente vê bem presente o protagonismo dos nossos jovens. E um outro princípio fundamental, que é a indissociabilidade entre a teoria e a prática no processo de ensino e aprendizagem. A gente consegue ver esse exemplo muito claro nos itinerários formativos. Bem, com esses princípios postos, eu vou apresentar para vocês a estrutura do documento, que vocês vão encontrar aí quando depois de responder o questionário, vocês têm acesso ao documento. O primeiro ponto é o capítulo 1, que vai trazer o texto introdutório, dividido em algumas etapas. Alguns pontos importantes são apresentados, então, nesse capítulo 1. O primeiro deles é o ensino médio no contexto da educação básica, que vai indicar abordagens pedagógicas mais práticas, interativas, inclusivas e diversificadas. Vai também enfatizar a importância das escolas constituírem as culturas juvenis, a diversidade e a singularidade de cada estudante, para garantir o desenvolvimento, a autonomia, a responsabilidade, as ações protagonistas e o desenvolvimento do projeto de vida. Um outro texto, que vem logo a seguir, nesse texto introdutório, ele fala das juventudes e do ensino médio. Vai aproximar do universo da adolescência e das juventudes contemporâneas. Para tanto, ele traz uma reflexão importante, onde é necessário entender a relação que os estudantes têm consigo mesmos, com a escola e com o mundo. E os caminhos possíveis para que se possa repensar a organização dos espaços e as práticas da escola. Um ponto importante, né? Afim de que a gente consiga dialogar mais com o jeito de ser e de aprendermos nesses nossos jovens. A partir de então, o documento, ele vai trazer um ponto fundamental, que é a formação para a vida. Pois enfrentar desafios do século XXI requer um esforço grande para cultivar, desde sempre, os nossos estudantes, a compreensão da importância de cumprir as suas responsabilidades, tanto pessoais como sociais, nos mais diversos contextos. na escola, na cidade, na sociedade, em maior ou menor escala, seja em curto, médio ou longo prazo. A formação para a vida, então, ela refere-se à aquisição e ao fortalecimento e à consolidação de valores, de ideias, e também da capacidade de fazer escolha para uma vida sustentável e ética. Depois, vocês vão ver um textinho falando do projeto de vida, né? Que o protagonismo e a autoria, né? Estimulados desde o ensino fundamental, eles vão traduzir o ensino médio como um suporte para a construção e a viabilização do projeto de vida desses jovens. Então, o projeto de vida, ele passa a ser o eixo central em torno do qual a escola vai organizar todas as suas práticas. Um outro ponto bem importante também, que aparece no documento, é o desenvolvimento socioemocional e a intencionalidade no desenvolvimento das competências socioemocionais. Então, o que é o desenvolvimento socioemocional posto nesse documento? O documento traz que a capacidade individual que se manifesta de modo consciente em padrões de pensamentos, sentimentos e comportamentos. São aquelas que preparam os nossos estudantes para reconhecer as emoções e trabalhar com elas, lidar com seus conflitos, resolver problemas, relacionar-se com outras pessoas, né? É tão importante nesse nosso mundo. Cultivar a empatia, estabelecer e manter as relações positivas, fazer escolhas seguras, como nós já dissemos, e éticas. Tomar as decisões responsáveis, contribuir com a sociedade e estabelecer e atingir metas para a sua vida. Esse trabalho todo, intencional, nós encontramos no desenvolvimento das competências socioemocionais, que visa superar a hierarquização do desenvolvimento intelectual e emocional. Então, o objetivo é desenvolver plenamente a preparação dos estudantes para fazer escolha baseada no seu projeto de vida. Um outro ponto que vocês vão encontrar no documento é a inclusão educacional, atendendo as modalidades temáticas. O currículo, então, em observação acentuada, a diversidade cultural e a redução das desigualdades educacionais no Estado, leva em consideração as necessidades e as possibilidades de interesse de todos os nossos estudantes, assim como a sua identidade linguística, éticas e culturais, de modo a garantir, a assegurar melhor, né, a aprendizagem essencial de todos os nossos estudantes na sua integralidade. Um dos pontos focais de sua elaboração do currículo consiste na garantia da equidade, no reconhecimento de que as necessidades dos estudantes são diferentes. Aí, também, depois nós desenvolvemos um texto que fala sobre a educação de jovens e adultos, que é o EJA. A cada ponto desses, é importante ficar claro, vocês vão poder opinar, dizer o que precisa ser colocado, pontuar os seus interesses e esclarecer o que falta, né, então, são os tópicos essenciais aí do documento. Então, voltando aqui, na educação dos jovens e adultos, o que o currículo apresenta, esse documento que é a educação pública, ele traz a base nas características próprias da relação ao tempo e ao peso dos estudantes dessa modalidade, né, jovens e adultos. Onde a oferta dessa educação deve ser efetivada visando atender as funções e os objetivos específicos, sem, entretanto, deixar de assegurar a formação integral, porque ela, como nós vimos, é um princípio fundamental, né, de todos os estudantes, também do público jovem e adulto. Muitos estudantes, eles são trabalhadores, portanto, as atividades para essa modalidade, ela deve fazer conexão com este mundo do trabalho, possibilitando ao indivíduo reconstruir a sua aprendizagem, partindo da sua vivência cotidiana para o conhecimento científico, mundo do trabalho, entretanto, né, ele não deve ser entendido como ensino profissionalizante para o mercado de trabalho. Ele vai abranger o sentido das autoridades, do mundo globalizado, dos direitos e deveres dos cidadãos. E aí, depois dessa etapa introdutória, nós vamos encontrar no documento do capítulo 2. O capítulo 2, ele vai tratar da formação geral básica, vai apresentar também uma breve introdução, onde a principal característica da etapa da educação básica é a flexibilização curricular, tendo como objeto consolidador, né, dessa etapa, oportunidade de ampliar a formação integral com a finalidade de desenvolver um conjunto de competências e habilidades que propicie o protagonismo do jovem. Isso é muito importante, né? O que que nós esperamos dessa etapa da educação? O jovem com maior autonomia e assertividade nas suas escolhas, por meio do desenvolvimento do seu projeto de vida, em consonância com os princípios de justiça, ética e cidadania. Então, a formação geral básica deverá garantir a todos, todos os estudantes dessa etapa de escolarização, as aprendizagens essenciais definidas na BMCC. E essas aprendizagens, elas estão organizadas por área de conhecimento. Depois dessa breve introdução do capítulo 2, vocês vão encontrar o texto que se refere à progressão das aprendizagens essenciais desde o ensino fundamental até o ensino médio. Então, como nós sabemos como a educação básica, ela vem da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio, há uma progressão. Então, para cada área, elas são definidas, são definidas competências específicas, que são articuladas entre as áreas da etapa do ensino fundamental, com adequação específica para o ensino médio. Então, o currículo paulista da etapa do ensino médio define um conjunto de competências específicas e habilidades por área de conhecimento, articulado às aprendizagens essenciais estabelecidas lá no ensino fundamental. Como o Gustavo disse, a gente vai ter um momento específico para estar entendendo essas habilidades e essas competências organizadas por área de conhecimento. Logo em seguida, então, no documento, vocês vão encontrar um material que trata especificamente dessas áreas. Ela vai apresentar as principais concepções e os organizadores curriculares por área. A nova estrutura do ensino médio, ela organiza os componentes por área de conhecimento. Acho que já foi dito, só reafirmando, isso é importante. Então, ela vai orientar uma abordagem pedagógica mais próxima das culturas juvenis, do mundo do trabalho e das dinâmicas das questões sociais contemporâneas. A área do conhecimento, ela vai ter a finalidade de integrar todos os componentes curriculares, sem excluir nenhum deles. Ela só está organizada por áreas. Então, vamos retomar as áreas. Área de linguagem e suas tecnologias, área de matemática e suas tecnologias, área de ciências e as áreas de ciências humanas e sociais aplicadas. Semana que vem, a gente tem um tempinho de conversar sobre cada uma delas. Então, agora, a gente vai conversar um pouquinho sobre os itinerários. E quem vai falar com vocês é a Ana Joaquina. Ana? Bom dia a todos e a todas. Então, vamos começar com os itinerários formativos. No nosso currículo, ele foi elaborado conforme a portaria 1432 de 2018. O que diz essa portaria? Ela diz o seguinte, que os itinerários formativos, eles têm que ser elaborados baseados nos quatro eixos estruturantes, que são investigação científica, processo criativo, mediação de intervenção sociocultural e empreendedorismo. Então, é bom lembrar o que esses itinerários formativos, eles possibilitam aos estudantes. Eles possibilitam aprofundar e ampliar as aprendizagens por meio das áreas de conhecimento. Aí está a flexibilização. Vamos, então, passar pelos slides aí, itinerários formativos, capítulo 3. Então, ele é organizado por área de conhecimento, que é a área de linguagem, área de matemática, de ciências da natureza e ciências humanas e também a formação técnica e profissional. O nosso currículo também tem os itinerários integrados de dois em dois, matemática e linguagens, matemática e ciências humanas, matemática e ciências da natureza, matemática, ciências da natureza e linguagem, ciências da humanas e linguagem e ciências da natureza e ciências humanas. Então, como que ele é composto, como o Gustavo falou, nós temos 3.150 horas no período de três anos, 1.800 da formação geral básica e 1.350 dos itinerários formativos. Lembrando que os itinerários formativos e a formação geral básica, elas são indissociáveis. Na nossa etapa aí do ensino médio, nós temos as áreas, né, e correspondente aos componentes curriculares também. Linguagens e suas tecnologias, nós temos língua portuguesa, arte, educação física e língua estrangeira, inglês, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, biologia, química e física e nós temos a formação técnica e profissional, que no momento nós temos o Novotec, que já é um piloto na rede. Como que é composto esses itinerários formativos? Isso é importante a gente conversar, por quê? Eles envolvem os quatro eixos que eu comentei. Além disso, de envolver os quatro eixos, quando você vai fazer um itinerário formativo de alguma das quatro áreas ou integrados, vocês têm que levar em consideração o perfil do aluno que vocês querem no final dessas três séries, isso é muito importante. O que esse estudante ele vai saber no final das três séries? Então, ele é composto das áreas que eu já comentei, o estudante vai escolher um desses itinerários formativos para aprofundar os seus conhecimentos, é muito falado que itinerário formativo não é reforço da base, é aprofundamento, isso também tem que ficar muito claro. Então, o Inova Educação, ele vai compor os itinerários formativos, então as eletivas, tecnologia e projeto de vida, eles vão compor o itinerário formativo, os itinerários formativos. As eletivas, eu posso até dar um exemplo, o aluno escolhe as áreas integradas de ciências da natureza e ciências humanas, então ele vai fazer esse itinerário, só que as eletivas, elas podem estar relacionadas ao itinerário, ou então pode ser uma eletiva totalmente diferente, por exemplo, ele quer fazer teatro, então ele vai fazer uma eletiva baseada no teatro que ele quer fazer e um aprofundamento nessas duas áreas. A tecnologia, ela vai compor os itinerários, então o conhecimento dessas duas áreas vai se envolver na tecnologia e o projeto de vida, ele vai direcionar o aluno, isso já vem desde o sexto ano que ele vai escolhendo, a gente sabe que o projeto de vida da gente, até nós adultos, nós mudamos de um ano para o outro, imagine o jovem, o adolescente, então quando ele chegar no nono ano, ele já tem quatro anos de projeto de vida, quando ele chegar na primeira série que é onde ele vai escolher o itinerário, ele já está mais preparado, mas não totalmente, mas está mais preparado para escolher, então, aí está o panorama geral, das quatro áreas do conhecimento, da formação técnica e dos itinerários integrados e mais o que eu acabei de falar das eletivas, tá, então só para finalizar, o importante é que os itinerários formativos, eles aprofundam e ampliam as aprendizagens, isso é muito importante, ele deve ser construído baseado nos quatro eixos estruturantes, então cada área de conhecimento ela tem os eixos, o nosso currículo foi construído assim, nós temos uma introdução da área, dos itinerários, aí nós temos o organizador curricular, isso vale para todas as áreas de conhecimento e também para a formação técnica e profissional, então é isso que eu gostaria de falar com vocês para elaboração dos itinerários, não esquecer também o que vocês querem que esses jovens ao terminar o ensino médio eles saibam o que eles vão fazer, então isso é muito importante, então agora eu peço que vocês enviem as perguntas para bit.ly barra 2603 CP o Gustavo agora ele vai selecionar as perguntas para a gente continuar aí a nossa videoconferência Música 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 Música